Então a gente vai ver sobre matemática, cálculo, sobre a série de Taylor, a gente viu sobre a série de McLaurin. A série de Taylor é muito parecida. Se fizermos as derivadas, as várias derivadas, a gente vai começar a perceber que a gente tem a 0, aí depois a gente tem a 1, aí depois a gente tem 2 a 2, aí depois a gente tem 3 vezes 2 a 3, aí depois a gente tem 4 vezes 3 vezes 2 a 4. Tudo isso, cada vez, essa daqui eu botei, eu avaliei a função em 0. Na segunda foi a primeira derivada, na terceira foi a segunda derivada, na quarta foi a terceira derivada e na quinta, que é essa última aqui, foi a quarta derivada. A gente percebe aqui que a gente tem 0, 1, 2, 3 vezes 2, 4 vezes 3 vezes 2. A gente pode também dizer que aqui, vezes 1, 1, e aqui vezes 1. Então isso daqui vai ser 4 fatorial, isso daqui vai ser 3 fatorial, e isso daqui vai ser 2 fatorial, e aqui vai ser 1 fatorial. E aqui seria, e aqui seria, nada, né, não tem nada. Então, para a gente descobrir o A1, ou o An, vai ser, então, n fatorial An. Então, o An vai ser, nós temos a somatória de zero a a infinito de f de x na derivada ns de vezes x menos a só que esse f de n aqui vai ser a derivada de an só que an é f de x dividido n fatorial e aqui nós temos a derivada n vezes x menos a a gente pode ver se bem isso aqui série de Taylor acho que agora vocês conseguirem ver vai ser então a f derivada n vezes de a dividido n fatorial vezes x na menos a elevada na n certo e aí então isso é usado por exemplo é o mesmo de McLaurin só que o de McLaurin a é zero certo então é isso e a gente já sabe que a gente quer transformar uma função num polinômio e pra que? porque com o polinômio é mais fácil de lidar tanto pra integrar diferenciar derivar e integrar também é mais fácil né essa soma multiplicação e tudo isso e aí essa aí seria o polinômio de Taylor e se a gente fizer até infinito aí vai ser uma série de Taylor e aí cada vez quanto mais elementos tiver mais perto vai ficar da nossa função então aqui a gente vê o seno então o primeiro termo é o vermelho o primeiro e o segundo é o verde né aí depois vem pro azul escuro depois pro azul claro depois pro amarelo depois pro cinza e assim então quanto mais mais termos nós temos mais vai ficar vai ficar mais perto da função que a gente quer chegar